Clima tenso, irritadíssimo, o prefeito Marcelo Crivella pôs a culpa da crise provocada pelo vazamento do áudio em que critica a PM e diz que o Rio é uma esculhambação em sua assessoria de comunicação. Em reunião nesta quarta-feira com assessores, Crivella alegou ter sido um erro a divulgação no site da prefeitura do café da manhã com servidores. Nos bastidores, os cafés, na verdade, serviriam apenas para abrir o caminho da reeleição. Foram oferecidos em vários órgãos e no Hospital Lourenço Jorge. Nesta quarta-feira seria na Geo Rio, mas cancelaram. No áudio, Crivella não poupou nem o VLT, um projeto do rival Eduardo Paes, que está de olho na prefeitura em 2020. As informações são do Jornal O Dia. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Jornal O Dia. Obrigado por assistir! Obrigado.